O leite nosso de cada dia está mais caro. Segundo a APAS, Associação Paulista de Supermercados, no primeiro semestre houve reajuste de 17% e os derivados 3,19% em relação ao mesmo período do ano passado. Os consumidores reclamam. Está um preço bem elevado. Esse mesmo leite era 1,69, ele está 1,80 e qualquer coisa ali. Neste supermercado o aumento do leite integral já chegou às prateleiras e a culpa é da entre safra. Nesta época a produção diminui no campo e o reflexo é sentido por aqui. E agora com essa última semana também a gente já veio um pouco também da questão do sul, né, dos nossos maiores produtores e com a geada, com o frio já vem diminuindo também a oferta do produto no mercado. De acordo com o subgerente do supermercado, o iogurte ainda não teve o preço reajustado mas a expectativa é que em agosto o valor do produto aumente de 6% a 7%. Já a mussarela subiu 25% nos últimos três meses. Mas não é só nas prateleiras do supermercado que o preço do leite vai afetar o bolso do consumidor. O caputino e as guloseimas da padaria vão deixar o café da manhã um pouco mais caro. Segundo a encarregada desta padaria em Araçatuba, o aumento já foi sentido mas não repassado aos clientes. Mas o reajuste vai chegar em breve. Para a semana que vem com certeza já está com preço bem alto, viu? Uma porcentagem tipo assim de 20% a 30% a mais. Segundo o economista, o jeito é reduzir o consumo para não estourar o orçamento durante as compras. O melhor mesmo seria consumir menos esse tipo de produto, leite e seus derivados e aí a hora que estabilizar o preço novamente é voltar a consumir conforme as vontades do consumidor.